A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite povo de Deus Estamos aqui eu e minha esposa O meu nome é o Wilson O meu é Dalva Nós moramos no Bom Jesus Nós morávamos em Bom Jesus Hoje atual nós estamos morando em Paioforte Distrito de Paulo Acante, a zona rural Estamos aqui para dar um pouco do nosso depoimento aqui no Fátima Que a gente começou fazendo o ECC Hoje eu agradeço muito ao padre Dionísio E ao padre Geraldo de Paiva Porque nós casamos só no civil E quando eu fui batizar nosso primeiro filho Nós temos três filhos Nós fizemos o curso Nós não podemos pegar o certificado do batismo Porque nós não éramos casados na igreja E o padre Geraldo Ele observeu isso aí De uma certa forma Muito bom para mim e para Dalva Nós já tínhamos um movimento muito Só era casado no civil Como se diz Só na lei dos homens Na lei de Deus A gente ainda não tinha sido casado E com isso a gente fez o curso com ele E logo após Batizamos o nosso filho E hoje estamos aqui na caminhada E casamos com ele também Nós casamos no sábado E ele batizou nosso filho no mundo novo E com essa entrada Na igreja de Nossa Senhora de Fátima Quer dizer Acolhemos muito mais coisa Aprendemos muito mais coisa Em primeiro lugar Foi o OECC Como a minha esposa tinha comentado E aí Nós fizemos o OECC Depois nós trabalhamos E depois nós participamos De algumas pastorais Hoje nós estamos Engajados na pastoral familiar Estamos no ano Leicato Do Leibes Leig Nós estamos na Semana da Família E esse depoimento Que a gente está dando aqui É uma coisa assim Muito gratificante Para a gente Porque São tantos casais Poderiam estar dando Esse depoimento E justo nós Eu e Dalva Que fomos escolhidos Se Deus escolheu a gente Eu acho Ele tem um propósito Na vida pra gente E que esse propósito Eu sei que é o do melhor E do bom Então o propósito Então o propósito que Deus tem Para cada um de nós Tanto para mim Para a Dalva E para vocês Que estão nos ouvindo Esse propósito É um propósito bom Convido cada um de vocês Que estão nos assistindo A participar de alguma pastoral Hoje na igreja de Pátria A gente tem muitos pastorais É pastoral do batismo Pastoral do tismo Pastoral da família Da sobriedade Pastoral do conselhar Que precisa de mais Estamos carentes Nossos pastorais A nessa é grande De operar de São Paulo Pois é Eu digo que vocês Não podem ficar de fora Porque com Deus Se vocês acham que já é difícil Então imagina sempre Então eu peço sim Que vocês pensem Ressocine Porque tem que ter Deus tem que estar no centro Ele tem que estar na nossa vida Porque com Ele A gente pode tudo Ele é o Todo-Poderoso Eu confesso a vocês Que se não fosse Ele Eu não estaria de pé aqui hoje Porque na perda do meu filho Que eu não digo perder Mas eu Quando a gente participa De algum movimento Dentro da igreja A gente se sente mais aliviado Mais acolhido Tanto por Deus Que pelos irmãos que pecam A maioria das vezes A gente acha que é difícil Até mesmo Que nós estamos fazendo Essa gravação Temos que deslocar De um outro local Para fazer essa gravação É difícil? É difícil Deus nunca falou para ninguém Nem na Bíblia também Que a Bíblia seria fácil E se é fácil As coisas complicam Então Deus dá Essa dificuldade para a gente Para ver qual o tamanho Da nossa fé E é muito gratificante Vocês não tem noção Como é gratificante A gente Saber Procurar a igreja Procurar a igreja Ajudar Ajudar um amigo Participar de um grupo De oração A repressão Porque esse é tudo de bom Vocês não tem noção Como Deus é grandioso E com essa família Esse casal pode ter filho Aí já vem a pastoral Do batismo Já vem o pastoral Da soberedade Colher nos casais Então eu convido A cada um de vocês Que estão assistindo Esse vídeo Que estão assistindo Esse vídeo E participe Venha conosco Se une conosco E nessa caminhada Que a gente está Como família Nem pastoral familiar A gente descobre O que é realmente Isso A gente tem que seguir mesmo Porque a gente vai Vendo como que é Uma família Uma família Na igreja Como codifica as coisas Dá pra perceber A mudança Que a gente fez E a mudança Que a gente está vendo Até agora Hoje nós temos Um predilégio Quer dizer A igreja de Fás Sempre teve um predilégio Tem os padres Que dedica Sempre às pastoral Que dedica muito A igreja Dedica muito A comunidade Então nós temos De quanto ao que ele está De tudo Até o impossível Para atender Todas as ovelhas Da igreja de Fás Então venha conosco Vamos aliviar mais Essa barra De cada um Que está na pastoral Cada um Que precisa De uma ajuda É muito fácil A gente ficar Tranquilo Na nossa casa Esperando Que venha uma mão milagrosa E venha e faça pra gente Venha conosco Se une com a gente Cada um de vocês Aonde iremos nós Toda história de vida e amor Aonde iremos nós Somos todos os pés Tu és o verdadeiro Somos todos os pés Toda verdade falei Toda verdade falei Quanto pão eu deixei O meu corpo na mesa Aonde iremos nós Aonde iremos nós Toda história de vida e amor Aonde iremos nós Somos todos os pés Tu és o verdadeiro Tu és o verdadeiro Eu sou o Luciano Eu sou Ana Lúcia A gente tem duas filhas Uma de 15 e uma de 6 anos Nós iniciamos a nossa caminhada Na igreja Foi com o encontro de casais com Cristo E tivemos um contapé legal Nessa história foi um casal de amigos nossos Que nos indicaram Recebemos a visita Do casal visita Tivemos o prazer de fazer O encontro de casal com Cristo E logo em seguida Vieram as novas oportunidades Que Deus foi nos proporcionando E tem trazido Para a nossa vida Sistematicamente A gente morava junto A gente não era casado Depois desse encontro de casal A gente casou Tem três meses que a gente casou E a gente já está caminhando A gente já está na pastoral da família E está sendo uma bênção nas nossas vidas A gente já está acolhendo o noivo Que é uma maravilha Porque é uma troca de experiência A gente aprende muito Com as pessoas E a gente se doa E recebe ao mesmo tempo E as nossas filhas também Estão seguindo a igreja Estão na catequese Estão na EAC E é assim A gente faz o de tudo Para a gente poder Estar participando mesmo Trazendo a missa aos domingos Para poder Seguir nesse caminho A gente é da comunidade do Bom Jesus E é esse o convite que nós queremos fazer para vocês Que façam parte dessa família também Que venham caminhar conosco Junto da pastoral da família Que é muito importante para a igreja Para sermos igreja Hoje nós entendemos que ser igreja Evangelizar E é isso que a gente quer trazer para vocês Essa mensagem E o mais importante que você está na igreja É que você está ficando assim Mais próximo de pessoas boas Meu sangue tem sem ficar Pento o brilho no altar Vem beber com a vida Hoje desejo unir Todos vós vim de a mim Acolhem-me do coração Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor Aonde iremos nós? Somos você e você Tu és o verdadeiro São fã de Deus Aonde iremos nós?